As ocorrências foram na madrugada de sexta para sábado. O primeiro veículo recuperado foi este Monza, com placas de Chopinzinho. Estava em uma mata na divisa de Pato Branco com Mariópolis, próximo da rodovia. A nossa central de operações recebeu uma denúncia informando que as margens da rodovia PR-280, sentido Mariópolis, estaria um veículo GM Monza abandonado. De pronto, deslocamos até o local lá. Foi verificado que o mesmo encontrava-se com registro de furto no dia 6 do 11. Diante do fato, foi feito o recolhimento do veículo e trazido até a delegacia para apresentar o mesmo para as providências cabíveis. O outro veículo recuperado foi esse gol já na manhã de sábado, por volta das 5 horas, na zona sul de Pato Branco. Duas pessoas foram presas, suspeitas de furtarem o veículo. A equipe Rocan estava em patrulhamento pela zona sul, no bairro Alvorada. Quando avistou um veículo Gol, trafegando uma velocidade incompatível com a via, faróis apagados também. A equipe achou suspeito, foi realizada a abordagem. Havia dois indivíduos no interior desse veículo. Em busca pessoal neles, nada de ilícito foi encontrado, porém o veículo apresentava sinais de arrombamento. A questão da ignição, os indivíduos haviam feito ligação direta e também havia uma chave mixa nesse veículo. No momento que nós estávamos ali na abordagem, fomos informados pelo COPOM que o proprietário havia dado falta desse veículo e havia acabado de ligar. Então, foi realizada a prisão desses dois indivíduos e encaminhados até a 5ª SDP para a realização dos procedimentos cabíveis ao fato. Os veículos foram entregues na delegacia de polícia para serem devolvidos posteriormente aos proprietários.